SBT Amazonas Folia, bebê em tempo, carnaval de rua. A preparação para a chegada dos visitantes que vão curtir o carnaval na capital iniciou cedo nesta agência de turismo. A procura por pacotes turísticos para a nossa festa começou na metade do ano passado. Junho, julho o pessoal já estava se programando para vir para a Amazônia. Neste hotel, 90% dos apartamentos estão reservados. O Tropical Hotel fechou, então, o fluxo de clientes que estavam no Tropical, ele migrou para os hotéis pequenos e para os hotéis que são conhecidos. Responsável por atrair turistas de várias regiões, este ano o evento já registrou um aumento de 10% com a chegada de turistas para o pré e pós carnaval. Um número superior em relação ao ano passado, que registrou a vinda de mais de 5 mil visitantes. A Associação Brasileira de Agências de Viagens do Amazonas se baseia na previsão da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo para o Carnaval, que espera um aumento de 8 bilhões de reais na economia do país, ou seja, 80 milhões a mais se comparado ao ano de 2019. Isso aí beneficia tudo, né? A gastronomia, os restaurantes, o comércio, o turismo como um todo, né? Porque você, o turista que vem para a Amazônia, vai fazer algum passeio, né? Esta movimentação deixa Manaus na décima posição dos lugares mais procurados nesta época. SBT Amazonas Folia, TV Em Tempo, Carnaval de Rua, Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan e Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 desse carnaval.